Vem aí, em outubro de 2016, o ano do jubileu de ouro da Igreja Assembleia de Deus Sede Seta em Miranorte. São 50 anos proclamando vidas e transformando gerações. E para celebrar, a Igreja realizará oito dias de muita celebração. E entre os preletores estão o pastor Paulo Martins, presidente da Assembleia de Deus Sede Seta do Estado de Tocantins. Os que se parecem com uma coisa, mas são outra. E nós precisamos ser crentes verdadeiros para podermos morar no céu com Jesus. E o pastor Eliel Silva, de São Paulo. As cantoras convidadas para o jubileu de ouro são as tocantinses Kelly Resplande e Flávia Soares. E também a cantora Elisângela Miguel, de São Paulo. A Igreja Assembleia de Deus de Miranorte é pastoreada pelo pastor Maués Fontes. Não fique de fora desse grande evento.